Se ele vencer, se ele vencer a sua forma de ser, ele ainda pode trabalhar, pode trabalhar um coxo, mas esse coxo, a Bíblia vai dizer, era transportado, ele ainda tinha amigos, tinha pessoas, tinha familiares, quem transportava só de uma porta. E eles conhecem, conhecem que as pessoas, se você começar a andar com a Bíblia neste Brasil e aqui, aqui as pessoas sabem pedir, desculpa a igreja, eu vou te tirar o WhatsApp, o canal está demais, desculpa, neste Brasil, se você ficar andando com a Bíblia, essas são as boas pessoas para pedir, porque está a andar com a Bíblia. Pedro e João, eram pessoas da igreja, essas da igreja, da igreja, são pessoas que oferecem o mundo. Ele quando vinha aqui, o melhor lugar para pedir, olha que era na porta da igreja, porque esses são gente generoso, gente bondoso, toda a obra assim, amados. Esse coxo era, deveria levar, pelo menos, para um outro lugar, porque existem muitos lugares, por exemplo, levar na porta do palácio, para levar na porta do palácio, para pedir dinheiro lá nas pessoas que entram no palácio, ou como numa porta da assambleia do povo, né, uma assambleia onde os ministros e deputados entram, as pessoas com mais dinheiro. Mas ele foi levado à frente de uma igreja, porque ele ensinou, irmão, amado. É isso que eu disse, nós somos um povo muito generoso, povo com mão aberta, com coração aberto, são povo de Deus. Amém? Se existe um povo generoso, um povo carinhoso, um povo bom, é povo de Deus. Se você tem aqui, você não sente, quando alguém está sentindo uma dificuldade, você não sente. Ah, então, você tem que ver bem a sua vida. Essa pessoa, devia ser levada em um outro lugar. Havia alguns lugares com pessoas com mais dinheiro, mas ali, não tem como levar ele, porque levaram ele lá. As pessoas são quando alguém, são ignoradas. Vamos olhar para ele lá, 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 lá. Você veio mais pedir. Amados, vamos continuar, vamos continuar dando. Vamos continuar dando nessas pessoas. Estávamos já debatendo com o irmão Leandro, dias atrás. Estávamos já conversando. Mas como é que as práticas de pedir são as mesmas? Você vai ver no trem, vai entrar uma pessoa com um bebê. Entrou com um bebê. Esse bebê, apareceu em falecida. Eu estou andando com ele. Estou precisando, estou precisando, porque não tem como eu trabalhar. Eu vou cuidar dele. Quando essa pessoa sair, vai vir mais um outro. Vou mexer uma coisa, vou beber. Amados, você vai entender que essas pessoas, a vontade dele não é trabalhar mais. A vontade é 7-1. Como os brasileiros dizem, a coisa é 7-1. Amém? A como se há, o 7-1? Existem 7-1 também, espíritóis. 7-1 espíritóis. Que é? Porque é a lei, a fala e é garra. Vira, eu não me não vai para você saber. Leandro tomou dela à luta. Eu não vai fazer tudo. Se não vai para como eu. Amém? A como eu devemos fazer, se não torna a dizer não. Eu não vou fazer o meu poder. Amém? A como eu tenho que ser efriga na porta da igreja. A pra que vir. Vai me dizer. Amém Amados Essa prática de pedir aqui no Brasil está debaixo As pessoas estavam com técnicas de pedir Mas aconteceu também lá Em Jerusalém Essa pessoa era levada lá Depois eu vou voltar aqui Porque a melhor mensagem está mesmo aqui Para eu terminar aqui Mas que eu não vou conseguir falar tudo Mas eu vou falar o 3 Vendo ele A Pedro e João que iam entrar no templo Improvável que lhe desse Uma esmola Isso eu já falei 4 Pedro fitando Fitando Juntamente com João Disse Olha para nós Aleluia Pedro e João Quando olharam a prática desta pessoa Disseram Olha para nós Ah Isso aqui eu gostei muito Como servo de Deus eu gostei muito E eu próprio me ensinei com esta palavra Pedro João Dizimos Apóstolos de Jesus Servos de Deus Eles falam para a pessoa que estava me ligando Fixa os seus olhos para mim Aleluia Muitas das vezes nós temos que ir falar para o povo de Deus Olhem para nós Só gostarmos de ser dançado Se eu gostarmos de ser dançado Se eu gostarmos de ser dançado Se eu gostarmos de ser dançado Batalha para mim Eu gostarmos de ser dançado Amém Eu gostarmos de ser dançado Eu gostarmos de ser dançado Eu gostarmos de ser dançado Pedro está falando aqui Pedro Fixa os seus olhos para nós Quer dizer Olhem do que eu estou vivendo Olhem do que eu estou passando E você vai passar também isso Isso aqui é a mensagem Olhem para nós Se você olhar para nós Vai entender que em nós Tem alguém que é dentro de nós Aleluia O servo de Deus tem que estar pronto Para dizer que olha para mim Olha para minha vida Olha como eu estou caminhando Olha como eu estou olhando para minha esposa Olha como eu estou dando meu dízimo Olha para mim como eu dou a minha oferta Olha para mim até para o meu trabalho O servo de Deus tem que estar pronto Para falar disso Não só o servo de Deus também Um filho de Deus também Tem que estar pronto para falar disso Porque o mundo está olhando para nós E está buscando em nós O que está em nós Aleluia As pessoas vão viver quando você sai de casa Quando você se cura na vida Só olha para ti Vai dar uma A irmã que é a igreja A irmã que é a igreja A irmã que é a igreja A irmã que é a irmã que é a igreja Se ele for para a igreja Ah não Você estava aqui Estou fazendo a vizinha ali A vizinha estava ali Estava na igreja Ele sabe Agora amanhã Ele precisa ver Esse Deus Que você vai buscar na igreja Aleluia Feça os olhos para nós Amados Nós nos servos de Deus Temos que estar pronto Para que os homens As pessoas Possam olhar em nós E recebam alguma coisa de nós Aleluia Isso me levou mais profundo Para buscar mais Deus Porque os homens As pessoas Precisam receber de nós Amados Não é fácil as pessoas Chegar até no nível E dizer que não Já vale honrar Não é fácil Amados Tem que morrer Mais na profundeza Das contas Eu me levei Mais fundo Eu disse Não Eu tenho que buscar mais Deus Até que chega No momento Que as pessoas Estão honrando O meu Deus E o operário Os homens Amém Não é fácil Amados Aí só tem que morrer E receber de nós E eles vão dizer Nós não temos Prata Não temos Eles tinham Uma rosa Eles tinham Uma pessoa Aleluia Eles não tinham Muitas das vezes Nós Morramos para as pessoas Enriqueceram Mas às vezes Nós não temos Nada Olha Não olha Às vezes Porque talvez Estamos assim Mas nos olha Nos olha Como servos E chamados De Deus Não olha Porque talvez Não tem Uma casa Igual É a sua casa Não olha Porque nós Não temos A mesma filha Que você está De vai a minha Mas olha Como homens De Deus Aleluia É por isso que Um homem de Deus Tem que ter um caráter É a primeira coisa Para um homem de Deus Tem que ter um caráter Quando o Pedro fala Que ele fixa para nós Ele tinha uma firmeza Que ele sabia Aleluia Ele tinha A confiança De quem o Pedro Vêia Tinha confiança Aleluia Tinha confiança Tinha confiança Tinha confiança Que o Senhor O Senhor Deu a minha Tinha essa convicção E a outra coisa Que ele tinha Ele tinha A ligação Direta com Deus Ele tinha uma ligação Quer dizer Ele era uma pessoa Ligada com Deus Se as pessoas Olharem para mim Vai receber alguma coisa Não é bom O ser de Deus Ser comum Com a quem Os filhos de Deus Também E ele tinha A outra coisa A compaixão Que ele tinha Ele tinha A compaixão Das pessoas Pede Juntinho Essa compaixão Para ajudar A gente Da pessoa Eu não entendo Você não serve Deus Um filho de Deus Não tem compaixão Das pessoas Você tem Pessoas Padecendo Você não deixa Você deixa Então me Entra bem Me Entra bem Olha a Olha bem Olha bem a sua vida Pedro tinha a compaixão Dessa pessoa A compaixão Ele Impulsionou Ele deu a força Para ele Transferir algo Transmitir algo na vida dessa pessoa Vamos ter a compaixão das almas perdidas também Vamos ter a compaixão das pessoas que estão passando dificuldades Existem momentos de Quando eu estou orando a favor daquele Eu choro em mim Eu choro Um dia Chorrei aqui com Com a nossa irmã Já falei isso uma vez aqui Chorrei a nossa irmã Que hoje está com o remédio Graças a Deus que Deus abençoe A irmã da Chantal A Solana Todas as sextas-feiras Nós vinhamos ao lugar aqui Buscando a Deus Ele vinha buscar a Deus também Por isso é um milagre Por isso é um milagre da vida dele Ele vinha buscar filho aqui Um dia ele estava aqui Ele tentava dirigir o programa Ele disse Todo mundo Vamos subir aqui Vamos Aqui é o local Onde Deus opera a maravinha Vamos subir no altar Vamos aqui buscar Deus A irmã estava aqui Chantal também estava nessa oração Também vinha buscar Também para seus filhos E para sua família Nós aqui orando também para seus filhos Para sua família Nós aqui orando a Deus Eu estava ali Eu olhei para a irmã Estava chorando Um choro Buscando Deus na profundeza Eu olhei O que o outro está passado Amém Isso faz com que você possa ajudar Se você não consegue ajudar Deixa eu voltar Voltar no creche Para eu terminar Vou voltar no creche Vou voltar no creche Era uma porta da igreja Toda a porta da igreja Não mantém-se aberta Mantenha-se fechada Mesmo que tenha guarda Se você ir na igreja Uma igreja grande Que temos aqui nesse lado Do Sila e do Maravai Você vai encontrar a igreja Está sempre fechada Mas as guardas estão aí A porta abria-se E fechava-se Mas no momento Não na hora Na hora da oração A porta estava sempre ao dentro O que ele devia fazer É se esforçar Para que recebesse a bênção Que essas pessoas estavam recebendo Porque a bênção estava dentro Daquela porta Amém No momento ele não conseguia A oportunidade De entrar Deixa eu te falar uma coisa Ele era posto Ele tinha problema de andar Mas pelo menos com as mãos Nós vimos postos Por quanto forma de entrar A primeira coisa Que nós encontramos Ele tinha amigos Tinha pessoas Muitas famílias Que levavam ele Que não fossem para os nós Também não era Gente boa Não sei Se eles se aproveitavam Por debaixo daquilo Não sei Porque existe muita gente Ele coloca alguém ali Pedindo esmolas Também por detrás daquilo Eles também recebem Não sei Se essas pessoas também Recebiam por detrás Dessa pessoa Mas a porta Mas a porta Estava lá A porta se abria Se fechava Quer dizer Quer dizer o que? Porta que se abre Porta que se fecha Quer dizer Nesse ano Existe uma porta Que está se abrindo E outra porta Que está se fechando Por que as portas Por que as portas Estão se fechando Por que está se abrindo Quando se abria Deve aproveitar A oportunidade Aproveita Aproveita A oportunidade Porque o servo de Deus Ele já disse Este ano É a hora das portas abertas Então você abre a sua mente Porque a porta está toda Está aberta E esse ano Porque o resto do ano Porta Não importa a porta Não E esse ano Te vai aportar a perda Se sabe Quem sabe O que é passado É a hora das portas Que sabe Quem sabe Tu voz é A hora das portas abertas Ah A hora A hora A hora A hora das portas abertas Eh Foi a hora das portas Foi a hora do passado Esse ano A hora das portas abertas Então A porta Já está A porta aberta Aproveita A oportunidade De entrar lá dentro Porque A atenção Está no homem Que está lá dentro Quem é a pessoa Que está dentro Você vai entender Uma coisa Pedro e João Quando eles subirem Vamos dizer Nós não temos Nada Não temos o homem Não temos prata Mas o que nós Temos É que vamos te dar O que é que vamos Eles têm A alma que está Dentro O que estava dentro É que Cristo que estava dentro Aleluia Se ele Entrasse dentro Ele podia ver O Cristo Que faz ele Entrar na porta Para receber a bênção Ele não conseguiu Entrar dentro Ele continuou ali No dia No dia Que ele conseguiu Andar Quando Pedro Vai fixar no risonio Vai fixar no risonio Para ele Fixou o risonio E ele Deu um entendimento Ele chegou Ele As pernas Voltaram A força Aí foi Naquele dia Que essa Essa pessoa Entrou Dentro Desde aquele dia Ele nunca voltou Mais na escola Que ele tinha antes Aleluia Aleluia A intenção Quando nós falamos De porta aberta Sabe o que Eles estão a olhar Estão a ver Se essa porta É de bronze Se é uma porta Formosa Se é uma porta Promo Não olha assim A porta Que se abriu A porta Está aberta A porta É espiritual Vamos ler Um versículo Bíblico Que eu termino Aqui Rápido Fazer dois Corrindos Não sei se é Esse Dois Corrindos Dois Corrindos Cinco Sete Vou terminar Aqui Rápido Se não Esse aqui Vai levar Não vou pegar Aqui café Nem vou pegar No menino Só o ócio Cinco Cinco Sete Isto Que Visto Que Até Por Fe E não Até Não Que Vemos Aleluia Você quer Esperar Aquilo Que Você Está Vendo De Corrindos Seis Seis As pessoas Estão Andando Como o pastor Já falou Que Porta Aberta Eles Eles Estão Eles estão Abriendo Não Nos Complicando Não 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 Aleluia Não Olha Aquilo Que Você Está Vendo Aleluia Amém Amém O que Você Está Vendo Esses Olhos Aqui Se Produção Limitada Você Olha Aqui Entra Dentro De Si E Vem A porta Se Você Fechar Os olhos Eu consigo Ver A porta Aberta Mas Se Eu Abrir Aqui Meus Olhos Vou Continuar Ver A Porta Azul Está Fechado Mas Se Eu Fechar Meus Olhos Eu consigo Ver A Porta Amém do Senhor Quando Eu cheguei Com o Brasil Na Minha Primeira Mensagem Aqui Nesta Casa Eu Falei O Segredito Que Eu Já passei As Escolas Todas Com Deus Eu Já Passei As Escolas Com Deus No Momento que Eu Ia De Jeju Na Igreja Voltava De Casa De Jeju Continuava Eles Já Passei Isso Quando Eu Falava Isso Não Tinha Trabalho Estava Na Casa Do Pastor Leonardo Estava Lá Na Casa Do Pastor Leonardo Estava Lá Porque Eu Cheguei O Pastor Me Recebeu Eu Estava Lá E Eu Não Tinha Nem Trabalho Não Tinha Nem Sabia O Que Eu Devia Fazer Eu Falei Minha Esposa Nós Têm Que Me Pegar A Nossa Tava Precisar Não Podia Ficar Lá Tinha Que Movimentar Tinha Que Sair Se Não Sair Deus Não Faz Que Pessoal Amém Muita Gente Estão Esperando Até Estar A Secar Não É Assim Tinha Que Movimentar Nós Andamos Não Em Nos Vimos Mas Por Fé Fé Nos Fé Fé Nós podemos Caminhar Muito Mais Caminhar Pela Fé Amém Mesmo Você Está Ver Que Só Trabalha Um Broguê Você Não Pronunça Um Broguê Você Pronunça A Porta Berta Mesmo Que Hoje Eu Fui Na Cádica Contú Vem A Porta E Saia Por Amém Aleluia Não Se Dizem Corrado Porque Não Você Não Trabalhei Eu Não Consegui Aleluia Você Dê Aquela Cosa Não Eu Estou Com Deus A Porta Vai Se Abrir Porque Já Você Falou Que Quando Portas A Berta Eu Não Vou Ficar Se Não Terminar Assim Eu Vou Lá A Porta Está Aberta Est Hem São Eu Eu Não! Eu sou o que vou falar com o mundo. Eu sou cada vez angolado. Eu sou o que vou falar com o povo vive. Eu sou o Angolado. Eu sou o cri de mim. Muito muito vamos andar, estamos com Deus aleluia, estamos com Deus sai da posição onde você está é que revolucionava a sua fé não seja como esse roxo toda hora pensa nãe, pensa nãe, pensa nãe isso aqui não, cara você já cresceu, já estava duro, não pode viver sempre assim esse amante, o líder não parece que eu não fui ação de isso hoje ela não mudou, a cruz dela ela não mudou, ela não mudou, a cruz dela